Estamos indo para o monte, orar no monte, se começa a chuva cai, a glória de Deus cairá para aqueles que buscam o Senhor, estamos indo, vamos orar forte, estamos no propósito pelas famílias da igreja, estamos nos preparando para a grande campanha, sexta-feira em dia a grande campanha é minha família no altar de Deus, enquanto você está em casa, curtindo a sua família, estamos pagando preços para que Deus venha estar salvando aqueles que ainda não estão com você, porque a promessa de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você não está sozinho, nós vamos lutar com você, estaremos indo orando por favor da sua vida e sexta-feira você é nosso convidado especial, viu, às 20 horas, no bairro litoral na rua Maritota 685, para estar lá recebendo a unção com óleo de homens de Deus que não estão ali naquele lugar simplesmente para marcar um ponto, marcar uma hora, sim, estamos ali para fazer o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida, Deus que faz a obra, é Ele que requer de nós sacrifício, nós sacrificamos a Ele em nome de Jesus.